Bem pessoal, neste vídeo eu vou mostrar como utilizar o programa Aurora com os jogos online do site PlayOK Antes eu gostaria de aproveitar e divulgar o endereço do meu site, para quem ainda não conhece É o damasciences.com.br Este site é dedicado 100% a modalidade de jogo de damas E navegando nessas opções vocês vão encontrar bastante novidades Então assim, como que eu devo utilizar o programa Aurora com os jogos online do site PlayOK Eu vou utilizar como exemplo aqui os torneios online Antes eu vou pegar aqui, eu vou logar na minha conta Lembrando pessoal que a ideia que eu vou passar para 64 casos também pode ser utilizada na de 100 Então é isso aí, eu vou logar aqui com o meu nick Vou aqui entrar Souza35 é um dos nicks que eu utilizo Venho aqui em torneios E agora eu vou procurar por torneio terminado Tenho aqui o torneio abacaxi, que é o que eu jogo diariamente Esse foi o das 10 e 5 E tenho aqui resultados Quando eu clicar aqui Eu tenho a seguinte opção Tenho aqui todos os nicks, que jogaram no torneio E eu posso fazer o seguinte Eu posso pegar partida por partida, de forma individual Ou pegar todas as partidas de uma só vez e utilizar lá no programa Aurora Para fazer meus estudos Se eu quiser pegar de forma individual Eu clico em cima dessas linhas aqui Essa aqui foi a que eu ganhei, essa eu empatei, enfim Vou clicar aqui Posso pegar só essa anotação e levar lá para o programa Aurora Mas eu vou fazer da forma mais dinâmica, que é mais interessante Eu vou pegar aqui essa barra de rolagem E perceba que nós temos essa opção aqui, TXT Nós temos aqui 48 participantes E vamos lá importar todos esses jogos de uma só vez lá para o programa Aurora Então eu vou clicar aqui E agora eu vou localizar esse arquivo lá na pasta download Para ser mais direto, eu vou clicar nessa seta aqui Mostrar na pasta Eu vou pegar esse arquivo aqui E colocar lá na área de trabalho Vou copiar Eu vou criar uma nova pasta aqui Para ficar de forma organizada Eu vou denominar de torneio online Agora com o botão direito eu venho colar Então eu tenho aqui o arquivo TXT Referente a todos os jogos lá do torneio abacaxi Agora o passo a seguir É converter isso aqui em PDN Perceba que no meu caso aparece aqui .txt Se no seu não aparece É porque provavelmente o sistema está ocultando a extensão do seu arquivo Para você alterar Basta apenas pressionar a tecla Alt Vai aparecer essa opção aqui Ferramentas Opções de pasta Modo de exibição Aí você vem nessa opção aqui Perceba que o meu está desabilitado aqui Se eu habilitar ele vai ocultar a extensão do arquivo Então você deve deixar desmarcado Então eu vou dar um OK E para mim já aparece aqui o TXT Então eu vou dar apenas um clique aqui com ele selecionado E agora eu vou renomear esse TXT para PDN Quando eu der um clique aqui fora Ele vai perguntar se eu quero alterar a extensão do arquivo Vou dar um SIM Pronto Primeiro passo já foi dado Agora vamos lá no programa Aurora Eu venho nessa opção Base de dados Venho nessa pasta aqui Abrir banco de dados Não temos nenhum banco de dados ainda criado Vou criar aqui com o nome jogos Criar novo banco de dados Vamos dar um OK E perceba aqui embaixo que não tem nada Certo? Agora vamos mesclar aquele arquivo Que nós criamos lá na área de trabalho Aqui para esse banco de dados que foi criado Então vamos aqui nessa opção Base de dados Mesclar banco de dados E agora clicar nesse arquivo que nós geramos Pronto Perceba do lado esquerdo Nós temos todos os jogos Inclusive com o nome dos NICs Certo? Temos aqui 204 jogos E o que eu devo fazer agora? É escolher a forma na qual eu devo estudar meus jogos Por exemplo aqui Eu vou aqui na interface principal E posso clicar nessa primeira lupa aqui E pesquisar apenas pelos meus jogos Eu vou colocar o nome aqui Souza 35 Eu vou ignorar cores Que é para ele me retornar só Aliás os jogos de branco e de preto E temos aqui E temos aqui os 7 jogos que eu joguei no torneio Então eu vou escolher aqui qual jogo que eu devo analisar Certo? Inicialmente Vou pegar aqui o meu jogo com Evaldo E aqui eu posso estar reproduzindo normalmente o jogo Clicando só em avançar os lances Vou passar bem rápido Como vocês percebem aqui Mas o que eu quero mostrar pessoal A ideia Sabe qual que é? A ideia é realmente analisar Por exemplo aqui Eu joguei C3, B4 Evaldo jogou F6, E5 Eu joguei E3, F4 Está dentro do meu padrão de jogo A teoria, né? Ele jogou aqui Que aí já foge Já quer quebrar Porque ele sabe que eu gosto de jogar espanhola Gosto de jogar Ivanova Não sei o que tal E aí ele pegou e jogou B5 Isso é normal de jogadores com nível mais acima Tentar quebrar o jogo Só que sabendo disso Eu com o Aurora Eu vou lá e faço antes dos torneios A minha análise no próprio Aurora Antes eu já tinha colocado aqui para start Então o Aurora ele vai me dar os melhores lances aqui Se eu clicar aqui em estender a análise Ele vai me dar tudo mastigadinho O que eu devo jogar? Qual o melhor lance? Se o cara quiser sair do meu estudo Então eu concluí que tanto o F2, E3 como o D2, E3 Seria interessante No caso com o Evaldo Eu joguei D2, E3 Então eu vou só avançar aqui para vocês verem Joguei, tomou, tomou E aqui eu tenho tudo mastigado Só que isso aqui entra eu já tinha Você entendeu? E aí para na hora não ficar vendo a Wilson Resultado é que no final acabou empatando Então eu vou pegar uma nova partida aqui Só para a gente finalizar Vou aqui nessa lupa, Souza Vou pegar essa partida aqui com o Vinícius A partida que eu perdi Certo? Então o que acontece? Se eu der um start aqui Eu joguei a partida toda bonitinha Aí no final infelizmente é um tempo muito pequeno Aí acaba estourando Mas eu joguei certinho a partida No final eu joguei fora Mas naturalmente essa partida aqui também C3, B4, F6, G5 G3, F4 Esse lance é o meu lance Que eu gosto de jogar Todo mundo sabe que eu gosto de jogar a Belga Só que os caras estão nível assim Mas quer quebrar o jogo Mas vai que quebrou Normal eu não vou aqui Não tem como mais jogar a Belga Não tem como mais jogar a Espanhola Enfim, o cara quebrou o jogo Então eu vou ter que me virar aqui Só que antes Não é que eu vou ter que me virar Antes eu já tinha só listado aqui Quais os melhores lances aqui E aqui, lógico que aqui tem toda uma informação Que não é também só você chegar e olhar por isso aqui Que você vai ter os melhores lances Tem que fazer uma reflexão da posição Da estrutura Baseada nos elementos Enfim, é até meio complicado de falar assim Mas é por aí Resultado é que eu vou reproduzir aqui Da forma que aconteceu Para a gente chegar até o ponto onde eu errei Então eu joguei Ele jogou Eu joguei Ele jogou Eu joguei Ele jogou Perceba aqui Que aqui Apresenta tudo 0.0 Então tudo igual Tudo igual Eu fui jogando tudo certinho Infelizmente De forma defensiva Mas No finalzinho Observe que está sempre 0.00 Jogo tudo normal aqui Ele sempre procurando o centro Para atacar A característica dos grandes jogadores E eu tentando me defender Doidinho para empatar aqui Aqui F2 E3 Jogou Troquei Tudo certinho Pode observar aqui embaixo Na análise 0.00 Certo? Quando eu jogo o programa É dar análise aqui Tudo empatado aqui Sacrifiquei bonitinho ali Joguei Joguei Ele jogou Joguei Ele jogou Tomei Ele jogou Todo empate aqui ainda Joguei Ele jogou Joguei Ele jogou E aí eu fiz essa besteira aqui Pressionado Com o apuro do tempo Lá Eu poderia O que o programa está dizendo aqui? 0.00 Ele está dizendo aqui Que o melhor é D4 C5 Trocava essa porra aqui Eu empatava Aí eu peguei Joguei essa porcaria aqui E acabei No finalzinho Jogando fora o jogo Então pessoal É dessa forma Que se deve utilizar O programa Claro que não se limita a isso Certo? Você Quando você for colocar Por exemplo Eu gosto de jogar O C3B4 Cara Não sei o que tal Você vai ter que observar A profundidade Da análise Tá? É uma profundidade legal É 30 35 Pra você Isso é Requer um tempo Igual eu falei pra você No caso A partida do Evaldo Os caras sempre Quando eu jogo C3B4 Vou tentar Levar pra espanhol O cara Joga lá Porque eu já perdi Uma par de vezes Pro Alain Machado Porque realmente É complicado esse jogo Mas só que Eu estou Mapeando tudo E vai chegar uma hora De não perder mais o jogo Entendeu? Então é isso aí pessoal